Bom, galera, acabei de jogar uma partida no modo Premiere do CS2 e aconteceu algumas paradas que não foi tão legal de ser reproduzida, tá bom? Mas era algo que, tipo, eu, mano, eu sou humano, eu erro, isso é verdade, não tem jeito, tá? Você, eu não sei vocês, mano, mas quando vocês estão jogando o CS, vocês tiltam, vocês ficam com raiva? É, essa é a realidade. Eu também fico com raiva, mano, porque eu jogo bem, bem assim, focado. E aconteceu uma parada muito chata, mano, muito chata nessa partida em si. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se eu errei, se eu tô errado de ficar assim. Mas eu entendo que meu erro é discutir, que meu erro é ficar bravo, mas é porque, tipo assim, mano, a gente tá dando a vida ali. A gente tá jogando o jogo certo e acaba que, né, o cara fica flingindo a gente, tipo, é chato, sabe? E a gente tá jogando em level alto, mano, a gente tá fazendo o trem acontecer, tentando jogar certo, tentando fazer uma boa gameplay, saca? Então, tipo, é difícil, mano, é difícil a gente levar isso ao pé da letra, saca? Mas, espero que vocês entendam isso. E é isso, galera, assiste o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá pro vídeo que tá muito top. E aí Tinha 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 t indo Dando o bob, dando o bob Tem uns A aqui também, tem aqui, tem A. Peguei um aqui, de ajuda, é a A, plantando A, boa, peguei, mais um, peguei, 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 e a gente vai ver, e a gente vai ver, e a gente vai ver. E a gente vai ver. E a gente vai ver, e a gente vai ver, e a gente vai ver. No link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil, venha participar e ganhar uma faquinha, mano. Pumei, pumei. Vem lá. O cara foge para o CT, ele fala... 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 O cara só pega o CT, ele fala... O cara só pega o CT, ele fala... O cara só pega o CT, ele fala... E acha que é bom... Você está fazendo nenhuma kill, cara? Ô, louco, fez uma kill... O cara... Esses ruins... O corredor... Andou amarelo, andou amarelo... Tem que clicar... Tem que clicar, galera... Não clicar, ele está atrás... Não clicar, ele está atrás... Não... Espera, nossa... Que couve, velho... Que couve, como diz ele... Que couve... Cara... Mano, cala a boca, velho... Isso é ruim... Chato ainda, velho... Credo... O cara está lá na cabecinha, velho... Olha lá... Olha lá... A piada, esse jogador... Fazer o que, né, cara? É o que nós temos para hoje... Tô na boca, cara... Tô na boca, cara... Tô entrando... É B, velho... Tá a madeira na esquerda aqui, ó Tá a reload, tá o botão aí, não Vamos mais longe Vamos mais longe Vamos mais longe Kit no bomb, né? Ele tá com kit, pode Não, com o B, foi Contava sozinho e segurava o bomb E foi lá atrapalhar ele, tá ligado? Ó, onde ele vai, ele pode Ah é, porque o brother Que tá com ele, acha que vai ajudar Mas não vai não, pra você morrer Pra depois pegar... Esse tipo de moleque joga assim, eu tô ligado Porque é ruim, cara Você vê que o cara bota foto do gaulês no perfil, velho Já diz muito sobre ele, velho Então, o problema é o cara que coloca uma foto de um... Vou nem falar nada Sei lá, que que bosta é essa Fica investigando o perfil de ruim, não Cala a boca, cara Cala a boca, cara Fala demais Corrido, corrido, corrido Cuidado que faça aí, corrido Toma, 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 toma Pode plantar Você dá melhor que o gaulês pra narrar aí? Vai Prodiferos Que abrigo Grirão Queичего Gente Tem um amigo que vai passar pela minha frente mano Eu já possuo Tem um amigo que vai passar pela minha frente mano Dessa pega Não, o cara é otário, velho, credo. Isso aí, pipoca, rasga, mas rasga mesmo. Se for esse DNN, me amarra. Mesmo, mas rasga mesmo. Olha o que o cara fala, tem que rir desse cara, velho. Tem que rir desse cara, velho. Aqui, olha aí, põe. Tem 2B já, tá? Tem 1B. Mais um, mais um, miado, velho. Peguei gerador. Tem que jogar o tempo. Põe a guerra, espé, velho. Entrou e segurar o tempo. É, que essa é a caixa. Tem que jogar o tempo. 3B escutar. Novo. Que, volta em um. Lito. Tem que jogar o tempo. Você pode jogar o tempo. Ele está morto, morto. Boa! Boa! Que bala! Foi ele! Que bala! Boa! 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 Cuidado o costas! Boa! 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 Boa, boa, boa 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 Onde você está . O que é isso? é um morto velho mais um bem mais um bem plantando e a gente vai ter um meio que foi que ela é hoje boa valeu